Os dois a um, muito quente, que a gente pendura no topo Os dois a um, nesse gigado caliente Que deixando de ficar, pode agarrar tão envolvente Que era o nosso, deixando de escobo Rebola que o dono formou Ah, é Como uma cobra, rebola, rebola Cuco de bola no caldeiro Vendo vai entrar, iru que salva, sei valer Aqui é como o caldo vai ferir, vai ferir Como uma cobra, rebola, rebola Cuco de bola no caldeiro Vendo vai entrar, iru que salva, sei valer Daqui a pouco o caldo vai ferir, vai ferir, vai ferir Explosão, checa-bum, com a dança do verão Explosão, muito tempo, tem, vem tudo no campo Explosão, esse gigado carente, mexendo de casa Olha, caldo, caldo, quero você chamar Explosão, checa-bum, com a dança do verão Explosão, muito tempo, tem, vem tudo no campo Explosão, esse gigado carente, que tem cheiro de caldo Explosão, muito tempo, tem, vem tudo no campo Explosão, quem 시청, esse gigado carente, que tem cheiro de caldo Ir pra entender, o que eu chamo, tem, vem tudo no campo Explosão, já acabou, com essa galera, no pozô, muito quente, quente, perdoa Explosão, desse gigado carente, que mexeu na verdade, mandando na cala, em ó Caramba, mexendo no escopo, rebolando no faduão Não, a cobra rebola, rebola, pouco de mão, o caldeirão Pernando, vai entrar, e o salva se vai ver Daqui a pouco, o caldo vai vir, vai vir, vai vir Pernando, acorda, mexendo no escopo, rebola, pouco de mão, o caldeirão Pernando, vai entrar, e o salva se vai ver Daqui a pouco, o caldo vai vir, vai vir E você faz barulho, chega pra cá, Felipe Conta essa história pra gente E uma garrafa de um Vem, 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 vem Vou te pegar Você é a galera do avião Seguir agora essa nova onda Somos piratas, vocês tem marcação Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Rostinha, cara feia Olhou a barriguinha Olha o seu pezinho Olha a bolha todo o copinho Deixa que eu vou te chugar Olhou o seu rostinha A cara feia Olhou a barriguinha Barriguinha Olhou o seu pezinho E chugue Olhou a bolha todo o copinho Deixa que eu vou te chugar Olha a balança do caralho Sacude, tremei Olha a balança do caralho Sacude, tremei O capitão mandou E o maru justo, senhor O capitão mandou E o maru justo, senhor O capitão mandou E o maru justo, senhor A dona da luna praça aí Vindo na pancha Vai dar um tubarão pra te pegar Vindo na pancha Vai dar um tubarão pra te pegar Vindo na pancha Cuidado que o tubarão vai te pegar Vindo na pancha Cuidado que o tubarão vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Você é a galera da minha Se liga agora nessa nova onda Somos piratas, os ex da vacação Onda, onda, olha a onda Seguindo as ordens o meu capitão Capitão de câmera, sendo de agarela Vem, a gente tem muita emoção Toda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Vou te pegar Balançou pra lá, balançou pra cá, sacudiu, tremeu Pega sem parar, balançou pra lá, balançou pra cá, sacudiu, tremeu E o capitão andou, e o Maru, sim, senhor E o capitão andou, e o Maru, sim, senhor E o capitão andou, e o Maru, sim, senhor Andou na prancha assim, cuidado a trovar, avante Cuidado o tubarão, vai te pegar Andou na prancha, cuidando o tubarão, vai te pegar Andou na prancha, cuidando o tubarão, vai te pegar Mais um lado embaixo, andou Chega pra cá, meu parceiro